Termina hoje o Congresso Aço Brasil 2022 em São Paulo. A meta é discutir a importância do produto para o desenvolvimento do país. Ontem, a abertura contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Em debate, o futuro da indústria do aço e a importância estratégica para o desenvolvimento do país. Na plateia, os principais interessados por avanços nesse setor. Empresários, donos de indústrias, exportadores de aço. O presidente do Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil destacou que o setor foi importante para o crescimento do Brasil, mesmo durante a pandemia do coronavírus e da guerra na Ucrânia. Mesmo em meio a esse cenário de grande turbulência, esse cenário tão complexo, a indústria do aço permaneceu de pé e permaneceu como uma fonte geradora de emprego e receita para o nosso país. Números que reforçam o peso do setor para a economia brasileira. O país é o nono maior produtor de aço no mundo. O setor gera 120 mil empregos diretos. Só em 2021, foram produzidas mais de 36 milhões de toneladas do produto, que é exportado para mais de 100 países. O aço gerou um saldo comercial de mais de 4 bilhões de dólares no ano passado. O presidente Jair Bolsonaro participou da abertura do Congresso e lembrou que o consumo do aço é um indicativo do desenvolvimento de um país. Hoje, nós vemos que um dos grandes indicadores é o consumo de aço de cada país. Então, os senhores, obviamente, fazem parte da nossa história, do nosso desenvolvimento.